Eu quero ensinar você hoje a entregar suas guerras nas mãos de Deus Porque eu já vi pessoas, eu estou há 48 anos dentro da igreja O que mais eu já vi, é a mesma pessoa Entra ano e sai ano com os mesmos demônios Os mesmos problemas A mesma enfermidade Nós precisamos nos apropriar do poder do sangue de Jesus Nós precisamos nos apropriar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz Então nós precisamos mudar A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem uma novidade de vida A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás E eis que tudo se faz novo Estou ouvindo dois sons Não sei se dá uma equilibrada aí Se tudo se faz novo Então aquele que está em Cristo Jesus Ele tem que viver uma novidade de vida Não estou falando, Jesus não disse Ouça Jesus não disse que nós não teríamos luta Ele não disse que nós não teríamos problemas Ele não disse que nós não enfrentaríamos a enfermidade Ele disse que no mundo nós teríamos aflições Mas era para nós termos bom ânimo Porque Ele já venceu o mundo Ou seja, eu já venci as suas lutas Eu já venci o seu problema Eu já aniquilei a morte Eu já aniquilei a enfermidade Eu já derrotei o câncer Eu já derrotei a falta de emprego Eu já derrotei o problema conjugal Eu já derrotei na cruz do calvário Tudo aquilo que possa afligir você Eu só quero que você tome posse da vitória Então, preste atenção O pecado afeta o cérebro do indivíduo O pecado afeta o cérebro Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 Preste atenção Paulo vai dizer que nós não podemos Nos conformar com o presente século Mas que nós devemos nos transformar Pela renovação da vossa mente Quando uma pessoa nasce de novo Ela entrega a vida para Jesus A mente dela precisa ser Transformada Formatada Deixa eu explicar algo rápido Para entrar na mensagem para você Eu tenho aqui em minhas mãos um computador Todo mundo aqui já teve acesso Ou tem a um computador Você compra um computador Você entra na Começa a navegar na internet Ou você pega um pendrive E coloca aqui no seu computador De repente você não tem um antivírus Ou mesmo tendo Vem um vírus mais forte Novo E afeta o seu computador Você diz Puxa Eu tenho um computador novinho Quando eu comprei Ele era tão veloz Tão rápido Aceitava todos os comandos Mas de repente Eu mexo o mouse para a esquerda E vai para a direita Eu quero abrir o arquivo Y E abre E acaba abrindo o arquivo Z Então Eu vou fazer o seguinte Eu acredito Que a solução Nesse computador É pegar ele agora E jogar no lixo É isso? Tem um monte de gente O que que entende de informática? Essa é a solução? Qual que é a solução? Qual que é a solução? A solução? Formatar O pecado é o vírus Você é o computador O pecado bagunça a mente da pessoa Salomão vai dizer Que quando você nasceu Quando nós nascemos Nós éramos perfeitos Mas nós nos metemos em crenca Quando você comprou o computador O computador era Perfeito O computador era o que? Perfeito Você colocou vírus nele Você não instalou antivírus Você colocou qualquer pendrive No seu computador Você não vigiou E aí estragou a máquina Mas você não vai jogar a máquina fora Você vai formatar O que que é formatar? Fazer um backup de tudo que é bom Que está no computador Correto? Você faz um backup Coloca aqui Você vem no computador E zera a memória do computador Estou certo? Você tira todos os programas do computador E aí você vem com novos programas Sem vírus É isso aí, não é? E você coloca no computador E você despastou Não é que o computador Ficou bom outra vez Fala para o seu irmão Que está ao seu lado Você vai ficar bom outra vez Declara sobre a sua vida Diga eu vou ficar bom outra vez Porque eu sei Presta atenção É aí Oh meu Deus Que revelação Presta atenção É aí que Paulo vai dizer Que a nossa guerra Não é contra a carne E nem sangue Porque o problema Não é o computador O problema não é a pessoa O problema é o Pecado Quantas mulheres aqui Presta atenção Quantas mulheres aqui Antes de encontrar Jesus Antes da sua família Do seu marido Entregar a Jesus A sua casa Era uma verdadeira contenda Levanta a mão aí A mulher não Levanta o marido Que a casa era problemática Que você era problemático Levanta a mão Aí você entregou a vida para Jesus A sua casa agora É um verdadeiro pedacinho Dos céus O que mudou O pecado saiu E entrou o Espírito Santo E onde entra o Espírito Santo Entra a doce paz de Deus Entra os céus Aleluia Entra a nuvem de glória Entra a mansidão Entra o respeito Entra a cordialidade Entra a fidelidade Entra a humildade Ou seja A bênção de Deus Mora nele agora Talvez você conheça pessoas Que você olha assim Os olhos humanos Você diz Pastor Fulano é tão complicado É tão difícil Não é fulano É o vírus que está lá dentro Porque tem vírus Que você tira fácil Não precisa nem formatar o computador Mas tem vírus Que é uma praga Não é Jean? Você que é da informática Tem vírus que é uma praga Por mais que você aplique o antivírus Ele não sai Aí você diz Eu vou ter que fazer o sistema Eu vou formatar E alguns vírus até Danificam o sistema É ou não é? Danificam o sistema Por isso que as vezes tem pessoas Que levam um bom tempo Para se consertar em algumas áreas da vida Porque Deus ainda está trabalhando O Espírito Santo está trabalhando Ele vai chegar lá Por isso que nós Na verdade Só vamos receber a estatura de homem De mulher perfeita No grande dia Quando a gente for morar com Ele na glória Enquanto nós estivermos aqui Deus está fazendo uma reforma geral O tempo todo O antivírus está passando O tempo todo Para que não entre pecado aí Quem está me entendendo diz amém Então eu quero ensinar você a avançar Eu quero ensinar você a crescer Eu quero ensinar você a prosperar Em todas as áreas da sua vida Eu não aceito Uma pessoa que diz que é de Deus Continuar com os mesmos pecados Continuar com as mesmas lutas Continuar com as mesmas guerras sempre Não aceito Em nome de Jesus Você vai enfrentar outro problema amanhã Mas não o de hoje Amanhã é outro dia É outro problema É outra vitória Depois de amanhã É outra conquista É outro problema É outra vitória Você não vai ficar quebrando a cabeça Com o mesmo problema a vida inteira Quem está comigo diz amém Quem quer aprender como Vencer essas guerras E entregar essas guerras Nas mãos de Deus Segundo Crônicas Capítulo 20 Versículo 15 Nós vamos ler do 15 ao 17 Aleluia Então vamos lá Diz assim a palavra do Senhor Ele diz Escutem Todos os que vivem Em Judá E em Jerusalém Ele diz Escutem todos os que vivem Em Judá E em Jerusalém E o rei E o rei Josafá Assim lhes diz o Assim lhes diz o Não tenham Medo Nem fique desanimado Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês Mas é Deus Preste atenção Três nações Quantas nações? Se levantam contra Judá Judá é isso aqui As três nações São uma potência Três exércitos Se unem Para destruir Judá Você imagina agora Nós estamos vivendo uma guerra A Rússia contra A Ucrânia Um exército só Contra um outro exército Está fazendo um estrago Enorme Estados Unidos Manda uma arma Para lá Outras nações ajudam Mas não está resolvendo nada Sanções de todos os lados Mas estão destruindo Aquele outro país Agora você imagina Três exércitos Lutando Contra a pequena Judá É lógico É lógico Que Josafá O rei Josafá Vai ficar com medo É lógico Humanamente falando O rei Josafá Vai chorar Está todo mundo apavorado Jerusalém está com medo Jerusalém até hoje É uma capital É uma cidade pequena Eles estão com medo Três exércitos Estão vindo Para arrebentá-los Aí Deus diz assim Olha Presta atenção Não tenham medo Nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Olha aí A própria Bíblia diz Que o exército Era Enorme Talvez você esteja vivendo Uma luta Uma guerra Que você olha Para a situação As circunstâncias E diz Meu Deus Isso é uma montanha De problemas Eu não tenho saída Eu estou no beco Sem saída Agora não tem mais jeito Deus manda te dizer Não tenha medo Não tenha medo E nem desanime E o Senhor termina dizendo O versículo 15 Assim Pois a batalha Não é de vocês A batalha Mas a batalha É de Deus Versículo 16 Versículo 16 Amanhã Desçam contra eles Eles virão pela subida De Ziz E vocês o encontrarão No fim do vale Em frente do deserto De Jeruel Versículo 17 Vocês não precisarão Lutar nessa batalha Tomem suas posições Permaneçam firmes E vejam o livramento Que o Senhor lhes dará Ó Judá Ó Jerusalém Não tenham medo Nem se desanimem Outra vez Deus diz Não tenham medo E nem se desanimem Saiam para enfrentá-los Amanhã E o Senhor Estará com Aqui que está o segredo O Senhor estará O Senhor estará Olha para o irmão Que está ao seu lado E diga O Senhor está com você Aleluia Olha irmãos e irmãs Quantas pessoas Na Bíblia Enfrentaram Grandes guerras Grandes desafios E entregaram Essas guerras Nas mãos de Deus Nós poderíamos Falar aqui de Daniel Daniel Ele não procurou O problema Colocaram ele No problema Daniel era um jovem Fiel a Deus Que decidiu Não se contaminar Com a comida do rei Com as iguarias do rei Um jovem santo Em um país estrangeiro E a sua fidelidade Foi tamanha Que ele foi lançado Na cova dos leões Mas Deus o livrou Ele entregou O problema Nas mãos de Deus Poderíamos falar De Ana Lembra de Ana? A mãe do nosso irmão Samuca Samuel Samuel A mãe de Samuel Ela estava sendo Ela estava sendo Como diz lá na Bahia Pirraçada A Penina Estava fazendo pirraça Porque Ana era estéreo Ana não tinha filho E a Penina Sua rival Tinha vários filhos A luta da Ana Era grande Eles só iam Uma vez por ano No templo Nós temos a oportunidade De vir à igreja Várias vezes na semana Aquela época Só ia uma vez ao ano Ao templo E viajava Dias e dias A pé Ou em cima de um camelo A Bíblia diz que Ana Ela está lá no templo Ela ora Sua alma está tão angustiada Tão angustiada Que o pastor do dia O pastor da época O sacerdote ali Pensou que ela estava Embriagada Mas Ana aclamou ao Senhor E Deus respondeu Deus lutou A guerra de Ana E ela não teve só Samuel Mas ela teve filhos E filhas Poderíamos falar De José e Maria Maria, tadinha Uma jovem Prestes a casar Vem um anjo E diz para ela Maria A graciada de Deus Você terá um filho Como assim? Resumindo a história Ficar grávida O menino nasce O Senhor Jesus nasce Está lá Maria e José Com o bebê Daqui a pouco Chega a notícia Herodes Está vindo pegar vocês Eles têm que sair correndo Com medo de Herodes Para se guardar Aí lá nas tantas Deus diz Ó O Herodes Que queria matar as crianças Já morreu Pode voltar para Jerusalém Maria Nós poderíamos falar De tantos outros homens Na Bíblia Tantas outras mulheres Que enfrentaram Guerras terríveis Mas que decidiram Colocar Nas mãos De Deus Quando nós entregamos A guerra Nas mãos de Deus Ele nos dá a direção Quem já se sentiu Perdido Em meio a uma situação difícil Você não sabia Se ia para a direita Ou para a esquerda Para trás ou para a frente Nesse momento Você tem que parar Colocar nas mãos de Deus Que Ele te dá a direção Você tem que falar Com o Espírito Santo Você tem que ler a Bíblia Eu amei essa última música Que nós cantamos Todas Mas essa última diz A tua palavra É escudo Para todo Que nele Crer Se você começar A ler a Bíblia Viver a Bíblia Se você começar A amar a Bíblia A palavra de Deus Será escudo Para você Em todo o tempo Nenhum mal Chegará até você Nenhuma praga O atingirá Ontem alguém Me mandou uma mensagem Uma pessoa Que estava vindo Há pouco tempo Na igreja E ele disse Pastor Ore pela minha família Porque está tendo Olho gordo Contra a minha família Minha filha Não consegue dormir Pastor Ore Eu acredito Na sua oração Pastor Por favor Aí eu respondi Meu irmão Eu vou orar Agradecendo a Deus Pela sua família Porque não tem Praga nenhuma Que vai chegar A tua tenda Há andes Ao redor da sua filha Da sua casa E Deus Você vai agradecer Não acredite Em energia Negativa Não Nós temos É um Deus Poderoso O sangue Do cordeiro Há poder No sangue Meu irmão Aí ele respondeu Ele disse Ô pastor É verdade Eu não tinha pensado Nisso Obrigado Pastor Fale Lógico Nenhum encantamento Nenhum arma forjada Prosperará Contra você Você tem que Crer nessa palavra Então eu quero te dar Aqui que já está Na Bíblia Mas eu quero te dar Quatro coisas Que devemos fazer Para entregar as guerras Nas mãos de Deus Quatro Quantas coisas Quantas ferramentas Quatro Está na Bíblia Eu só vou te lembrar Primeiro Anote por favor Tomem posição Tomem posição Você tem que saber Em quem você crer O que é tomar posição No original É se estabelecer É ficar de pé É não recuar Nenhum centímetro É quando Um alguém Da patente Mais alto Passa E você bate Continência O soldado Está em posição Passa o coronel Passa o tenente Passa o sargento Ele bate Continência Ele está em posição A Bíblia manda O Senhor Deus Manda Josafá Tomar posição Não se amedrontem Não se desanime Continue com a mesma alegria Continue servindo a Deus Com toda alegria Continue sendo fiel a Deus Do jeito que você sempre foi Porque essa guerra Não é sua Josafá Essa guerra é minha Eu vou lutar por você Quantas pessoas Quantas Quando vem a luta Para de vir a igreja Oh pastor Eu até falo Meu irmão Sua desculpa É plausível Está certo Você está falando a verdade Eu creio em você Mas você não se expôs A nuvem de glória Você não acreditou Na palavra Você achou Que o seu problema Você resolvia sozinho Tem uma irmã Tem uma irmã aqui Não lembro o nome dela Mas eu tive Numa célula dela Alguns anos atrás E ela Tem uma senhorinha Está aqui Deve estar por aí Eu não lembro o nome Se tiver levanta a mão Por gentileza E perdão por não lembrar o nome Mas eu lembro que eu estava Na célula Ela disse Pastor Meu marido estava mal em casa A ponto de infartar Ele é diabético Aí chegou no dia do culto Eu estava indo para a igreja E os meus filhos Mãe Você vai deixar pai sozinho? Aí ela disse Meu filho Eu não sou médico Eu já fiz tudo O que tinha que fazer Para o seu pai Agora eu vou buscar O médico dos médicos É Deus que vai curar o seu pai Pastor Meu marido está lá São e salvo até agora Mas tem os intelectuais? Não Primeira família Pastor Primeira família Com Deus Sem Deus Não adianta você ter família Sem Deus A sua família Vai virar um problema Sem Deus O seu dinheiro Vai ser uma desgraça Sem Deus O seu conhecimento Vai te trazer tormento Primeiro é Deus Deus é o centro Da nossa vida Então nessa luta Quando você está enfrentando a luta Tome a posição E é o seguinte Não espere a luta chegar Para depois você ver O que vai fazer Você tem que já estar determinado Aconteça o que aconteceu Não deixe o meu Deus Aconteça o que aconteceu Eu continuo fiel Venha o que vier Eu permaneço na minha posição Eu não arredo um pé Meu marido pode me deixar A minha esposa pode me abandonar O meu filho pode virar casaca Todos podem me abandonar Mas eu sei que meu Deus Não me abandona Não me abandonará Eu ficarei na minha posição Firme Se estabeleça querido Saiba quem você é Tem gente que é como o cambaleão Quando está entrando dinheiro na conta Glória a Deus e aleluia Quando está todo mundo com saúde em casa Glória a Deus e aleluia Vem uma dificuldade Ele muda Vem um problema Ele muda Fala palavrão Murmura Reclama Segundo Crônicas 20 e 17 Vocês não precisarão lutar Nessa batalha Tomem suas Posições Marido Toma sua posição em casa Toma sua posição Um irmão outro dia testemunhou e disse Meu marido no início nem queria vir na igreja Não gostava de igreja Agora que ele aceitou Jesus Pastor É ele que pega no meu pé Ele que lembra do dia de culto Hora de culto Falei Tomou a posição É o cabeça É o marido que tem que tomar essa posição Glória a Deus Porque Algumas casas tem uma mulher Que toma a posição Mas é o papel do marido Ele é o cabeça Ele é o sacerdote do lar Então preste atenção Tome sua posição Diga eu vou tomar A minha Posição Agora é o seguinte Vai vir lutas Que vai provar sua fé Para ver se você tomou a posição mesmo Porque a gente só sabe Se nós tomamos a nossa posição Na hora que acontece a diversidade Você nunca sabe Se o marinheiro é um bom marinheiro Em Macalmo Você só vai saber Se realmente o cara está habilitado Na hora da tempestade Você só sabe Se um Um piloto de avião Ele é bom Quando dá algum pepino Na decolagem Ou na aterrissagem Quando ele pega uma turbulência E ele manda você ficar calmo Você está entendendo? É aí que você vai perceber Se o piloto é bom É na aterrissagem Que você percebe A qualidade do piloto Então Deus vai permitir Não é que Deus vai mandar Mas Deus vai permitir Lutas e adversidades Deus vai permitir O diabo te tentar Deus vai permitir Pessoas te oferecerem Cachaça Cerveja Deus vai permitir Pessoas falarem mal Da igreja Na sua frente Dentro da sua casa Para ver a sua fé Para ver se você está Posicionado sim De verdade Deus vai permitir Então tomar a posição Significa De que lado você está? Você está do lado Do inimigo Ou do lado de Deus? Você vai crer Ou você vai duvidar? Você vai declarar Seu milagre Ou vai dizer Que não tem jeito? Você vai declarar Sua vitória Ou vai tomar posse Da derrota? De que lado você está? Quantas vezes A gente vai orar Pastor Mas há tanto tempo Tem esse problema A pessoa Já tem até o jeito Da cara da pessoa Ela já acostumou Tanto com o problema Pastor A dor é aqui Eu tenho que sentar Desse lado Porque se eu sentar Desse Irmão senta Pastor Mas já há mais de dez anos Que essa hérnia está aqui Querido De que lado você está? Você acredita em Deus Ou no diabo? Não existe Ninguém Nenhum problema Maior Do que o nosso Deus Você precisa ter essa convicção É exatamente essa música Que nós cantamos Você está entendendo? Então você precisa decidir Foi citado aqui Sadraque, Mesaque, Abidinego O cara se tomou uma decisão Daniel capítulo 3 Versículo 16 ao 18 Ó Nabucodonosor Não precisamos defendernos Diante de ti Se formos atirados Na fornalha em chamas O Deus a quem prestamos culto Pode livrar-nos E ele nos livrará Das suas mãos Ó rei Os caras estão enfrentando Um rei Um rei demoniado Três garotos Estão enfrentando um rei Às vezes com a igreja inteira Você não enfrenta o diabo Três garotos Três jovens Deixa eu pegar três jovens aqui Para você visualizar Vem cá, Matheus Cadê outro jovem? Orlando está aqui? Orlando, cadê outro jovem? Vem aqui, três jovens rápido Não, sai Paolo Você não é jovem não Não, 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 não Pode vir, pode vir Pode vir Se é casado, tem filho Três jovens Esse é peso pesado É lógico, é Não é? Entendeu? Isso é bênção É prosperidade Muito dinheiro para comer lanche Picanha Entendeu? O resto a gente vê depois Olha aqui Presta atenção Três garotos Num país estrangeiro Um rei endemoniado Três garotos Chega para o rei Vem aqui Wagner Geralmente os reis eram altos Só que ele não tem um demônio, né? Mas só na estatura Para apresentar assim Eles olham para os caras E dizem assim Vira para ele Vira para cá Fala aí Fala para ele Ô rei Fala Ô rei Era baiana Era baiana Nós não vamos nos curvar diante de ti Se o senhor tiver que nos jogar na fornalha Nos jogue E o Deus que nós servimos Pode nos livrar se ele quiser E se ele não quiser Ele não livra Mas uma coisa a gente sabe Nós não vamos nos curvar diante de você Três garotos Pai não está perto A mãe não está perto Pastor não está perto Discipulador não está perto Orlando não está perto Jéssica não está perto Tem ninguém perto Só eles e Deus E já é tudo Sabe o que o rei faz? Pega três cabras fortes Pega o Marcel Pega o Silas que não está aí Pega Entendeu? E manda jogar Na fornalha Manda Aumentar a temperatura Está no texto A Bíblia diz que o sol Era calor tão grande Que o soldado que jogou os jovens na fornalha Morreu Queimado Aí o rei Pode descer vocês O rei fica sentado Faz de conta que você está sentado aí Vai Vai sentado Isso Não, não é fazendo aquilo não É estar sentado Vocês são maldosos hein gente O que é isso? Está sentado Ele está lá olhando Os três lá na fornalha Vem aqui os três aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente Os três Os três Aí está lá O guarda já morreu E está os três lá Caminhando Eles estão caminhando na fornalha Aí o rei diz assim Vai lá Jean Vai fazer o papel de Jesus Sem beleza e sem formosura Isso Fica no meio deles aí Isso Ué Ué Mas Não eram três Que nós jogamos na fornalha Eu estou vendo quatro caminhando na fornalha O quarto homem tem aparência Aí sabe o que o rei faz? Sadraque, Mesaque, Abidinego Vem aqui Sadraque, Mesaque, Abidinego Vem aqui Venha Sabe o que o rei percebeu? Diz a Bíblia Que o tumbante dele não tinha queimado Eles tinham tumbante A capa dele não tinha queimada A gordura também não Nada Tinha queimado Eles estavam perfeitos Aí sai um decreto Que todo mundo agora Bragança inteira Bragança inteira É um decreto do rei O Brasil inteiro Agora vai se curvar Ao Deus dos três garotos Aplauda o Senhor Jesus Obrigado Atores Você foi o ator principal, viu? Aleluia Glória a Deus Então presta atenção Isso não é bullying não Bullie é o que eles fazem comigo Nos grupos do WhatsApp Eles pegam minhas fotos ali E ficam fazendo Eu sei Chegam pra mim, sim É Tô de olho em você Nada se esconde do profeta Presta atenção Três garotos enfrentam o rei Isso é o que, gente? É posição É não ter medo É não desanimir Porque se você desanimar Você vai andar de cabeça abaixo Você já viu pessoa desanimada? Tudo bem? Tudo bem E aí? É Como que tá? Levando a vida Desanimado Então preste atenção Eles caras falaram Se formos atirados na fornalha Em chamas O Deus a quem prestamos culto Pode livrar-nos E Ele nos livrará Das suas mãos, ó Rei Mas se Ele não nos livrar Saiba, ó Rei Que não prestaremos culto Aos seus deuses Nem adoraremos A imagem de ouro O que Mandaste erguer Isso é uma decisão Irmãos Então primeira coisa Tomar posi Pra entregar a guerra Nas mãos de Deus É tomar posi São Saiba quem você é em Cristo Saiba quem é o seu Deus Seu Deus é maior Que seu desemprego Seu Deus é maior Que seu dinheiro Seu Deus é maior Que o câncer Qualquer enfermidade Seu Deus é maior Que qualquer tipo de droga Seu Deus é maior Que qualquer cachaça Seu Deus é maior Que qualquer vício Seu Deus é maior Que qualquer adultério Seu Deus é maior Que qualquer problema Qualquer homem violento O nosso Deus é maior Não tenha medo Segunda coisa Pra entregar as guerras Nas mãos de Deus Permaneça Firme Uma coisa É tomar posição Estou aqui Outra coisa É permanecer Firme Um ex-pastor meu Ele foi Servir o exército No Rio de Janeiro Em Petrópolis E o líder dele O superior dele Acho que era o coronel Era o líder Dos jovens da igreja Bispo Simvaldo Com ele E ele estava lá Ele era o soldado Coitado Estava lá De plantão 24 horas Lá com a arma na mão Aí o líder De jovens Da igreja dele Que era o superior dele Lá no exército Eles contam que Um dia foi fazer Brincadeira com ele Na madrugada No meio do mato Ele está lá no posto E chega lá O Simvaldo E diz E aí Rames Ele disse Eu não sei quem você é Não se aproxima Eu vou atirar Ele disse Eu simvaldo Eu vou atirar Ele não saiu do ponto Na hora que ele mexeu No gatilho O cara disse Para Estou indo embora Porque não pode Uma coisa É ele tomar posição Outra coisa É ele permanecer firme Ainda que venha o meu superior Ele não pode vir aqui No meu posto Eu sou maior que ele Então preste atenção Tem gente que até Toma posição Mas quando o diabo Bate o pé Ele recua Você diz O problema tem que ser resolvido hoje Aí não resolve hoje Na madrugada Você vira de lado Você diz É, tem que se entregar mesmo Não tem jeito Não O choro pode durar até Uma noite Mas a alegria Vem amanhecer Então você tem que permanecer firme Segundo crônicas Capítulo 20 Versículo 17 Ainda Permaneçam firmes E vejam o livramento Que o Senhor dará Você só vai ver o livramento Se permanecer Firme Tem gente que toma posição Mas não vê o livramento Porque não permanece firme Quantas pessoas Ficam um ano Dois anos Três anos Na igreja Servindo a Deus Quando vem uma tempestade Ele abandona o barco Ele ia ser promovido De nível Espiritualmente E talvez ele ia Para um outro nível Profissional Quem sabe Ele seria promovido A algo maior Mas na hora da prova Ele desistiu Na hora dele tomar Permanecer firme Ele desistiu Permanecer firme É permanecer Parado Tem hora Que você tem que permanecer Parado Tem hora Que você não pode Nem para a direita Nem para a esquerda Nem para a frente Nem para trás Você tem que permanecer Parado Eu lembro Uma vez que eu estava Retornando de uma vigília Na zona leste de São Paulo Na avenida Marechal Tito Os nem conhecem Passando ali Próximo ao Itaim Paulista Era as quatro horas da manhã Veio um cara bêbado Com um carro E ele bateu Num carro lá Bateu no outro carro E foi se aproximando de mim E aí sabe o que eu fiz? Eu parei o carro Quando eu parei Ele passou na frente Pá E bateu no muro Se eu tivesse continuado Ele teria batido Em mim Tem hora Fala para o teu irmão Tem hora Que é para ficar parado Tem hora Que você tem que Mulher fechar a boca Lá dentro da sua casa Deus está Deus está Deus está Isso aqui Para fazer o milagre Ele só não fez Porque você está falando demais Tem homens Tem homens aí Olha Que Deus quer salvar o seu filho Você só tem que ficar parado Você está se movimentando demais Você está indo atrás dele Na biqueira Tem hora que não deve ir na biqueira Tem hora que tem que ir Quando Deus manda Mas tem hora que não é para ir Quando Deus não manda Você está dando dinheiro Para ele Comprar droga Porque senão ele vai roubar Não Tem hora que não é para dar Tem hora que você está trabalhando Pelo vício dele Não é para trabalhar Fique parado Fale com Deus Ouça a voz de Deus Tem hora que não é nem para você Orar por alguém É para você ficar calado Você já orou Tem hora que é para você Ficar quieto Permaneça Parado Descanse em Deus Se você ficar agitado Você não descansa Descanse em Deus Vai orar Mantenha calma Essa batalha é de Deus Ela não é sua Tem gente que diz assim Ah, para ficar calmo Tem que tomar um calmante Tem que tomar um remédio Não, você tem que orar Você tem que ler Bíblia Tem gente que prefere Tomar um remédio Por 30 dias Que o médico Recomenda Para parar Com a crise de ansiedade Mas não ora Uma hora Falando com Deus Acredita mais no remédio Do que no poder da oração Que tal Você Fazer uma campanha De 30 dias de oração Às duas horas da madrugada Vai orar Pastor, eu estou com insônia Não vou tomar um remédio Eu vou orar Em vez de tomar um remédio Eu vou orar E Deus vai me curar Ora Eu lembro uma vez Que eu queria trabalhar Numa empresa em São Paulo Era uma grande rádio em São Paulo Antiga Scala FM Quem é de São Paulo É mais tempo, sabe Nos anos 90 Era a principal rádio do Brasil Se tornou gospel Foi comprada por uma outra igreja Eu disse, eu vou trabalhar nessa rádio Eu era noivo Minha esposa disse Minha noiva disse assim Como que você vai trabalhar? Você conhece alguém lá? Eu falei, não Deus vai me colocar lá Aí eu lembro que no dia seguinte Eu liguei lá Alguém marcou um locutor Só tinha um locutor Natan Ele disse, poxa Vem pra cá Nós estamos precisando Eu fui lá Era um senhor de cabelo branco O diretor O nome dele era Virla Seu Virla E eu falei com ele Mostrei meu currículo Ele disse assim Olha Aqui a gente trabalha Da seguinte forma Está aqui a tabela Você vende Traz alguns contratos Depois a gente vê Se te contrata Eu falei Seu amigo Meu amigo Muito obrigado Eu não trabalho assim Eu sou um profissional da área Preciso ser contratado Pra eu prestar o serviço Pro senhor Aí ele disse Então você não trabalha Eu falei, tá bom Sabe o que eu fiz? Eu voltei pra casa Uma semana orando de madrugada Oração curta Eu levantava de madrugada E eu falava pra Deus Deus Eu vou trabalhar Na escala FM No outro dia de madrugada Deus Eu vou trabalhar Na escala FM Uma semana Veio final de semana Eu orei Segunda-feira Dez horas da manhã Eu estava sentado Na recepção da empresa Diante de Deus Diante de Deus Eu falo a verdade E não minto Deus é minha testemunha Eu sentei Sentei lá Na recepção Não passava ninguém Daqui a pouco Passou um rapaz Muito educado O Sérgio Chamávamos ele Sérgio Olá O senhor já foi atendido? Eu falei Ainda não O que o senhor precisa? Eu falei Eu expliquei pra ele Eu vim aqui Semana passada O senhor Vila Que é o diretor Não quis me contratar E ele era da mesma área Que eu trabalhava Mas eu trabalho assim Ele falou Rapaz A gente está precisando Tanto de um profissional Como você Que eu sou do setor Mas eu não tenho A carteira de cliente Que você tem Deixa eu te falar uma coisa Sexta-feira Mudou o diretor da rádio O senhor Vila Foi pra Ribeirão Preto E veio o senhor Irvo Pra direção da rádio O senhor Irvo Vai chegar daqui a pouco Eu vou conversar com ele E ele vai atender você Eu falei Deus já começou a trabalhar O senhor Irvo chegou O Sérgio explicou Ele me chamou Olha como muda as coisas Eu lembro até hoje O senhor Irvo falou assim O Sérgio já me falou Do seu currículo O Sérgio já me falou Da sua carteira de cliente Quanto que você precisa Pra trabalhar aqui? Muda ou não muda? Quanto que você precisa? Eu disse Senhor Irvo Eu preciso de 10% das vendas Eu preciso de tanto fixo Eu preciso disso Eu preciso disso Ele falou Eu vou te dar o dobro De tudo que você pediu Diante de Deus Consegue entender Um negócio desse gente? Deus é maior Que qualquer diretor de rádio Ou de qualquer corporação Deus é maior Que qualquer político No mundo inteiro Você tem que acreditar No poder de Deus Descansa 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 Quer um exemplo De uma mulher Que descansou no senhor Que acalmou a nação? Esté Saiu um decreto do rei Que ia matar Todos os judeus Da época Era o Antigo Hitler O espírito de Hitler Já reinava nessa época Saiu um decreto Todo mundo Todos os judeus Ficam apavorados Você imagina Saiu um decreto De um país vizinho nosso aqui Ou dos Estados Unidos Ou da China E diz assim Mate todos os brasileiros Onde tiver um brasileiro Pode matar Foi esse decreto Que saiu Todo mundo desesperado E está chegando o dia O decreto O rei já deu o decreto Todo judeu vai morrer Menino Menina Homem Mulher Todo mundo vai morrer E não tem jeito de te esperar O tio de Esther Vai para frente do palácio E começa A chorar Lamentar Alguém chega lá dentro E diz para Esther Teu tio está lá fora Desesperado Ela diz Mas o que está acontecendo Ela pega alguém Manda ir lá Saber o que está acontecendo Ele explica o que aconteceu O cara volta Relata para Esther Ela diz Fale para ele Que existe uma lei no palácio Ninguém pode se apresentar Para o rei Sem ser convidado Aí o tio manda dizer Fale para ela Que será que não foi para isso Que Deus colocou ela lá Porque não é porque Ela está lá dentro do palácio Que se matar os judeus Aqui fora Não vai matar ela lá dentro Aí leva um recado para ela Ela ora a Deus Ela diz Fala para o meu tio Para mandar todo mundo jejuar Porque aqui também Dentro nós vamos jejuar Nós vamos orar E Deus vai mudar esse decreto Porque amanhã Eu vou na presença do rei Se ele tiver que me matar Ele me mate Mas eu vou lá E não é que Esther foi lá E o decreto foi mudado Esther capítulo 4 Versículo 16 Vá Reuni todos os judeus Que estão em Susana E jejumem em meu favor Não comam nem bebam Durante três dias e três noites Eu e minhas criadas Jejuaremos como vocês Depois disso Irei ao rei Ainda que seja contra a lei Se eu tiver que morrer Morrerei Mas deixa eu te falar uma coisa Até hoje Com Deus Eu não vi ninguém que morreu Porque a Bíblia diz Que o cristão não morre Mas passa da morte para vida O decreto mudou Então primeira coisa Se posicione Segunda coisa Permaneça Firme Terceira coisa Veja o livramento do Senhor Você precisa ver A sua família Precisa ver O livramento que Deus te dará Vê O livramento No original é Vê o coração Como que está o seu coração Qual a motivação do seu coração Por que você tem buscado ao Senhor Segundo Crônicas 20 e 17 Permaneçam firmes E vejam o livramento Que o Senhor lhes dará Ó Judá Ó Jerusalém Deus tem livramentos para você Feche os seus olhos E pense em uma promessa Que Deus tem para você A Bíblia diz que assim Como um homem imagina Na sua alma Ele É Você já tem que se ver Na vitória Na promessa Qual o seu sonho O que Deus tem prometido Para você Quais são as promessas De Deus para você Imagine já nisso Feche os seus olhos Neste momento Todos com os olhos fechados O que Deus tem colocado No seu coração Onde você deseja chegar O que você deseja conquistar Ou o que você deseja Alcançar Se veja lá agora A Bíblia diz que assim Como um homem Imagina na sua alma Ele é Se você não se vê Já nessa vitória Nessa conquista Você nunca vai chegar lá Se você toma posse Dessa vitória Aplauda o Senhor Jesus E diga glória a Deus Um grande exemplo Na Bíblia de Davi Garoto Também um garoto Davi Vai visitar os irmãos Quando chega lá Tem um gigante Ameaçando o exército Ameaçando o exército Do Deus vivo A Bíblia diz Que antes de Davi Pegar funda Antes de Davi Estar preparado Para lutar Contra o gigante Olha o que ele diz Quem é Quem é Esse circunciso Para todos Daquele exército O Golias Era um gigante Para Davi Era um maldito Incircunciso É maldito No original Ele era um maldito Ele diz Quem é esse maldito Para desafiar O exército Do Deus vivo Irmão Quem é O homem A mulher Que pode desafiar O teu Deus Pode ter todo O dinheiro Desse mundo Pode ter todo O currículo Acadêmico Desse mundo Mas ninguém É maior Que o nosso Deus Se Deus Habita em você As pessoas Podem até pensar Que desafiam Primeiro você Mas elas estão Desafiando É Deus A batalha Não é sua A batalha É de Deus Porque se você Chega lá É o teu Deus Que chega É o nome dele Que vai ser glorificado Se alguém Impedir você De chegar lá Estará lutando Contra Deus E não contra você Você tem que ter Essa convicção Jeremias 29,11 Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los Prosperar E não de lhes Causar dano Plano de dar-lhes Esperança E um Futuro Deus tem um futuro De glória Para você Meu irmão Você tem que Crer nisso Deus tem um futuro De glória Quarto e último Sair Para enfrentar Ô pastor Tem que sair Para enfrentar Mas a luta Não é de Deus Ele não mandou parar Não mandou ficar firme Mandou Ele só estava Mandando você Esperar o momento certo Porque se você For no momento errado Você pode ir Com todas as armas Que você puder ir Você vai ser derrotado Mas se você For no time De Deus Se você For no tempo De Deus Já era Batalha certa Sabe gente Já estou terminando E vou orar Tem tanta gente Cansada Tem tanta gente Fadigada De tanto trabalhar De tanto lutar Para mudar uma situação Mudar uma circunstância E não consegue Alguns até conseguem Um pouco de sucesso Um pouco de resultado De bom resultado Mas nunca conseguem Chegar lá onde Desejaria Desejam Sabe por quê? Porque estão fazendo Fora do tempo de Deus Porque estão lutando Com as suas próprias armas Nós precisamos Entender isso Então Olha o que Segundo Crônicas 20 e 17 Vai dizer lá no final Saiam para Enfrentá-los Amanhã E o Senhor Estará Com você Aqui está o segredo É o Senhor Está Com você Se você O Senhor Estiver com você Ninguém te vencerá Mas se o Senhor Não estiver com você Você pode ter Todos os exércitos Do mundo com você Você será derrotado Você será fracassado Então Preste atenção Saia do lugar Que você está E vá até o lugar Onde você quer conquistar Porque tem gente Que acha Que se Deus Vai lutar por mim Eu vou cruzar Os braços Eu vou acordar Meio dia Eu não preciso Trabalhar Não é assim não Gente Tem gente Que acorda cedo Sem Deus E não consegue nada Mas quando você Acorda cedo Com Deus Você consegue tudo É verdade Você está Sem estresse Então Se Deus Se Deus Se Deus for Com você Você já Alcançou Segundo crônicas 20 e 21 Diz assim Depois de consultar O povo Josafá nomeou Alguns homens Para cantarem Ao Senhor Agora estão E lutar O Senhor O Senhor não mandou Ir Agora eles estão Indo de manhã E eles vão como Murmurando Poxa Mas o Senhor Não mandou Parar O Senhor Não mandou Ficar parado O Senhor Diz que não era Para lutar O Senhor Diz que não Eles foram Cantando Eles foram Celebrando Olha aqui Depois de consultar O povo Josafá nomeou Alguns homens Para cantarem Ao Para cantarem Ao Senhor E o louvarem Pelo esplendor Da sua santidade Indo à frente Do Cantando O que eles estavam Cantando? Não Mais forte O que eles estavam Cantando? Essa convicção Que eu e você Nós precisamos ter Convicção Do amor De Deus Pela sua vida Você pode vir Exércitos enormes Contra você Mas se você Entende que você Amado Você acredita Nesse amor Nada vai abalar Você vai permanecer Firme Você vai tomar Sua posição E você vai ver O seu livramento Em nome de Jesus E na hora certa Que Deus mandar Você vai sair Para enfrentar Esse mal Se coloque de pé Em nome do Senhor Jesus Cristo Ele vai sair Amém Que é isso joints